Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, hein? Hoje eu queria esclarecer alguma coisa, especificamente sobre a questão da maçonaria. Então, em primeiro lugar, nós temos que afastar a ideia de que a maçonaria é uma espécie de governo mundial secreto, de que ela dirige o fluxo dos acontecimentos e de que, remontando as escalas do poder, você sempre vai encontrar a maçonaria lá em cima. Isso é impossível pelo simples fato de que a maçonaria não tenha um comando central, de que as lojas, pelo menos as suas representações estaduais, são totalmente independentes, não há conexão, e de que existem dentro da maçonaria divisões tão drásticas, ao ponto de que, em praticamente todos os conflitos políticos, você encontra maçons dos dois lados. No entanto, apesar de não existir este governo secreto, é absolutamente inegável que a maçonaria exerce uma influência enorme no curso das coisas políticas no Ocidente, desde pelo menos o século XVIII. Para vocês fazerem uma avaliação disto, se você pegar a lista dos 45 presidentes americanos, aproximadamente uns 20 foram maçons, então quase 50%. Ora, quantos maçons existem nos Estados Unidos? Aproximadamente 5 milhões. Isso numa população total de 300 milhões. Os católicos são 30% da população americana, isto é, 100 milhões. Quantos presidentes católicos houve? Um, comparado com 20 maçons. Isso aí é um exemplo. Se você acompanhar, por exemplo, a história da França depois da Revolução de 1789, você vai ver que os maçons sempre estiveram no primeiro plano do governo até o século XX. E assim por diante. Do mesmo modo, no Brasil, se você procurar, você vai ver também a influência avassaladora da maçonaria desde o tempo do Império. O imperador era maçom, os republicanos eram maçons, eram maçons, todo mundo era maçom. Eu, na experiência que eu tive na Romena, também foi uma coisa avassaladora, porque era difícil encontrar um não maçom em qualquer círculo intelectual, político, mas, portanto, todo mundo era maçom. Então, a presença da maçonaria na condução dos destinos da humanidade, ela é, vamos dizer, anormalmente grande, talvez mais do que qualquer outra organização no mundo. se vocês perguntarem como foi isso, quer dizer, como sem ter, vamos dizer, um comando central e um plano unificado, eles conseguiram isso. Bom, eu tenho duas explicações. Uma não é minha, é a do historiador Angel Miller. Ele mostra que, muito mais do que uma influência política, a maçonaria teve uma influência cultural, que antecipou a sua presença na política. Essa presença se nota, sobretudo, no simbolismo arquitetônico. A cidade de Washington inteirinha é um templo maçônico. Isso aí está mais do que evidente. Quem quer que conheça, o compasso, a esquadra, a letargia, etc., vai ver que eles estão por toda parte. Em segundo lugar, a influência cultural através da sua presença. Todo lugar que você vai nos Estados Unidos, toda cidadezinha, vamos dizer, você tem dois centros importantes, a igreja e o templo maçônico. Geralmente, são as mesmas pessoas que frequentam um e o outro. Mas existe um outro fator ainda, que o Miller não observa, mas que eu notei. É o seguinte, a maçonaria exerce uma influência enorme sobre os destinos históricos da humanidade pelo simples fato de que a estrutura da maçonaria é a própria estrutura do Estado moderno e da sociedade moderna. Essa estrutura é baseada, no princípio do que nós poderíamos chamar um tanto impropriamente indiferentismo religioso, que foi adotado quando da fundação oficial da maçonaria moderna por Anderson de Zaguriê, eu acho que em 1717, ou coisa assim. Até então, as organizações que mais tarde, e até hoje, continuam sendo chamadas de maçônicas, que são as corporações de ofício, eram, vamos dizer, formal e acentuadamente católicas. A partir dessa, da constituição de Anderson e de Zaguriê, o compromisso com a religião católica é abolido e sobra apenas a obrigação de crer em Deus, pouco importando como você o interprete. Quer dizer, você pode ser um cristão, um muçulmano, um budista, do jeito que você quiser. Ora, isso responde a uma situação muito peculiar. No grande livro Mainsprings of Civilization, do Ellsworth Huntington, não confundir com Samuel Huntington, o Homem do Choque das Civilizações, mas é o avô dele, o grande geógrafo Ellsworth Huntington, ele assinala que, ao longo da história humana, há um pequeno número de constantes. Tudo varia, mas há alguns fatores que são constantes. Em primeiro lugar, o crescimento da população. Nunca parou de crescer. Você vê a Terra como um todo, quer dizer, cada vez mais seres humanos. E o segundo, em função do primeiro, é a aproximação cada vez maior entre as diferentes culturas e sociedades. Quer dizer, você vê que, quando começam as grandes navegações, até um pouco antes disso, com o próprio Marco Polo, ou como você vê narrado no livro do Fernão Mendes Pinto, A Peregrinação, e muitos outros livros da época, você vê que, em muitos casos, o europeu chegava a lugares onde eles descobriam a sociedade, das quais não tinha a menor notícia antes. Não é isso? Então, quando os portugueses e espanhóis desembarcam na América, o que os europeus sabiam sobre as culturas indígenas daqui? Absolutamente nada. Não sabiam sequer direito sobre a China. Não é isso? Então, começa ali um intercâmbio de notícias que prossegue até hoje. Eu me lembro, por exemplo, quando o Richard Nixon restabeleceu as relações comerciais e diplomáticas com a China, então, houve uma invasão de cultura chinesa no Ocidente. Então, por exemplo, pela primeira vez, se transmitiu uma operação de coração feita com cirurgia de acupuntura. Então, aparecia lá os médicos dando as agulhadas na pessoa. Abriam o tórax, era uma velhinha, abriam o tórax da velhinha e a velhinha aparecia segurando o próprio coração e dando risada. Então, isso evidentemente foi um impacto terrível para a medicina ocidental. Descobriam mal. Então, esses chineses sabem coisas das quais nós jamais desconfiamos. Ainda no século XX acontece isso, mas, de qualquer modo, a constante do Huntington continua valendo. A aproximação é cada vez maior. O que vai, evidentemente, acabar provocando a coexistência de culturas diferentes no mesmo território, de culturas, portanto, de religiões. Por volta do século XVII, as guerras de religiões eram consideradas talvez o maior problema, porque com o surgimento da Reforma Protestante, se segue uma série de conflitos horríveis, que, vamos dizer, em poucos anos, mataram mais gente do que a célebre Inquisição tinha matado em quatro séculos e havia muitas pessoas horrorizadas com isso e tentando achar uma solução para o problema. Um desses foi, evidentemente, Thomas Hobbes. A ideia do Leviatão é a ideia do Estado que se sobrepõe às confissões religiosas e as mantém sobre rédea curta. Quer dizer, uma espécie de paz imposta pela tirania. A ideia circula pela cabeça de muita gente. Você vê a mesma ideia no Maquiavel, você vê a mesma ideia no John Locke. E quando você vê a Constituição da maçonaria, vamos dizer, ela, como disse o presidente William McKinley, presidente americano, que foi também o grão-mestre da maçonaria americana, ele disse a Constituição da maçonaria é a Constituição dos Estados Unidos. A convivência maçônica é a sociedade americana e ele tinha toda a razão. Por quê? Vamos dizer, é um espaço privilegiado onde você tem uma série de compromissos formais, compromissos sociais e morais de ordem puramente formal, que não implicam a adesão a nenhum valor específico, mas que permite a convivência dos desiguais, está certo? Dentro do ambiente não só de compreensão, mas de proteção recíproca. Quer dizer, você tem certos deveres para com o seu companheiro de loja e com os outros maçons, esse compromisso se estende ao universo inteiro, sem que você tenha que subscrever o que ele acredita. Então, esta ideia, vamos dizer, de um conjunto de deveres formais que não implicam adesão a nenhum valor concreto definido, isso o que é? Isso é a moral kantiana, minha gente. quando Kant cria o seu famoso formalismo ético, onde diz, nós não podemos resolver nenhuma questão metafísica ou moral substantiva, nós só podemos estabelecer, vamos dizer, deveres formais que não impliquem a adesão a nenhum valor concreto. Por quê? porque esses valores concretos dizem respeito a coisas que estão acima e além da experiência humana, coisas das quais nós podemos pensar muita coisa, mas não podemos ter nenhum conhecimento. Portanto, se você disser, bom, aqui nós temos o conflito entre a teologia católica, a teologia cristã e a teologia muçulmana, o Kant diria, isso é impossível de resolver, porque depende de um conhecimento direto de Deus que ninguém tem, portanto, o que temos que fazer é arrumar um princípio meramente formal que sem nada subscrever deste ou daquele valor concreto determinado, possibilite a convivência entre pessoas. Isto é a moral que a Antena e isto é mais do que você disser, isto é a doutrina maçônica, não, se fosse só a doutrina seria uma ideia entre outras, mas isto não é a doutrina, isto é a constituição efetiva da maçonaria, isto é o que ela é na prática, na realidade. Não é isso? Então, você vai ver que quando você encontra dentro da maçonaria inimigos políticos que se odeiam politicamente, ainda assim eles têm um compromisso de não tocar no irmãozinho além de um certo ponto. Você vê, quando derrubaram Dom Pedro II no Brasil, agora você não é mais imperador, mas você está aqui e tudo que nós coletarmos imposto nesta cidade, que era Petrópolis, é para sustentar a sua família. Então, você vai para Paris, como dizia o Jocas Chaves, agora eu vou ser infeliz lá em Paris, e você vai viver sossegado o resto da sua vida, não vamos perturbar, não vamos estragar a sua vida. Está certo? Por que que jamais tocaram na pessoa do Fidel Castro? Dizem que houve uma série de tentativas de matar o Fidel Castro. Eu, sinceramente, eu não acredito. Porque, se for mais de 100 tentativas, escuta, se a CIA fizesse 100 tentativas de matar os filhos e não conseguisse, ela tinha que ser fechada. Quer dizer, seria um nível de incompetência assim, quase inimaginável. Então, na verdade, essas coisas foram frustradas por dentro. Por quê? Porque nós somos maçons, o rapaz também é, nós podemos falar mal dele, podemos ter ele do governo, mas vai matar, não podemos fazer. Claro que, às vezes, o conflito dentro da maçonaria se transborda sob a forma de guerras, está certo? Isso pode acontecer. Então, se você vê ali na Revolução Russa, por exemplo, Lenin e Trotsky eram maçons, está certo? Mas, você tinha ministros do Tsar que também eram, não é certo? Então, ali a coisa desandou, certo? Então, neste caso, você vai ver algum derramamento de sangue, mas a verdade é que os maçons evitam isto. Sempre tratam de contornar de uma maneira ou de outra. É claro que isto complica formidavelmente todo o debate público. Porque, às vezes, você pensa assim, por que tal político não faz algo decisivo contra o seu inimigo? Não faz, porque tudo tem que ficar na barra do blá blá blá, não pode passar disso aí. Está certo? Então, esta presença maçônica é o que possibilita a existência do Estado laico moderno. Quer dizer, como árbitro de todas as questões. Ah, o preço disso no mundo é o mesmo preço que você tem dentro da maçonaria. como não há valores positivos nos quais você afirma nada, mas só existem relações formalmente definidas, todos os valores acabam se esvaziando. Nada mais interessa, só a forma do conjunto. Então, é claro que isto termina sendo de um artificialismo miserável, convidando, às vezes, os próprios maçons a atrair os seus companheiros como aconteceu na Romênia. Eu contei para vocês o episódio do senador Dan Lazarese, que eu não contei na aula passada. Então, você está pensando que o sujeito é o bambambão, o chefe, o mestre da maçonaria, quando vai ver ele é o espião que está entregando a todo mundo. Basta um episódio desse tipo para você ver que a ideia de que a maçonaria controla o mundo é uma ideia estúpida, ela não controla nem sequer a si mesma. Agora, ela tem uma presença cultural avassaladora, uma presença psicológica avassaladora e, portanto, uma representação política desproporcional com o seu tamanho. Não é isso? Então, por exemplo, se você procurar aqui, vamos dizer, simbolismos católicos na arquitetura americana, você não tem. Simplesmente, não há esta presença. Não há esta presença, está certo? Então, mas simbolismo maçônico é onipresente, está certo? Inclusive, a arquitetura de muitos templos batistas, presbiterianos, etc., é uma arquitetura maçônica. Está certo? Então, veja, a presença, o modo de ação cultural não é compreensível para pessoas que não têm cultura, que não têm cultura artística, literária, histórica, filosófica, etc., etc., pessoas que, no máximo, acompanham noticiário de jornal. Então, é natural que essas pessoas vejam por trás desta presença avassaladora uma ação premeditada de um grupo planejador, infringindo, portanto, a regra número 1 do Georg Jelenek, que é distinguir o que é uma ação premeditada e continuada do que é a confluência impremeditada de uma somatória de fatores. Está certo? Eu tenho aqui um dicionário que acabou de chegar de 10 mil celebridades maçônicas. Então, você vê que a presença da maçonaria nos altos círculos intelectuais, financeiros, políticos, etc., não é só aqui na América, também não é só no Brasil, é por toda a parte onde eles chegaram. Só não é assim onde? No mundo islâmico, onde existe uma presença maçônica, mas só nos intercâmbios muito discretos entre lojas maçônicas e taricas islâmicas. Aí sim, aí você tem toda uma promiscuidade. Mas eu posso assegurar para vocês, por exemplo, que o Fritz Walsh-Schum, que era o líder de uma tarica importante, talvez a maior tarica que existiu no Ocidente entre os anos 50 e até, digamos, 80, 90, ele odiava a maçonaria. Ele achava que a extinção da maçonaria era obrigação de todos os seus discípulos, está certo? E dizer que tudo aquilo era pseudo-iniciação. Ora, quando nós lemos o Guénon, nós vemos uma contradição brutal nas suas obras. Por um lado, ele afirma que tudo que sobrou de iniciático do Ocidente veio das antigas iniciações de ofícios através da maçonaria e da companhia hierárnica, uma espécie de maçonaria menorzinha. Ora, ele mesmo explica que as iniciações de ofícios são iniciações de pequenos mistérios. Elas se referem à parte cosmológica e não metafísica. Portanto, elas se referem à constituição do cosmos, às forças sutis da natureza, aos ciclos históricos, aos mistérios da conquista e manutenção do poder, a uma espécie de biologia espiritual, medicina alquímica espagírica, todo o campo da alquimia, transformação dos metais, etc. Tudo isso são os pequenos mistérios. E os grandes mistérios são aquilo que se refere à eternidade e ao próprio Deus. Ora, se é assim, então é evidente que só sobraram os pequenos mistérios. Todo o mundo que o Guénon chama de esoterismo no ocidente está limitado aos pequenos mistérios. Portanto, as chamadas iniciações reais e não sacerdotais. Isso o Guénon explica no livro Autoridade Espiritual e Poder Temporal. Existem, vamos dizer, as iniciações reais para a casta real, casta ou chatria, como se diz na Índia, que são iniciações de pequenos mistérios. Por quê? Porque a casta real é o que vai governar este mundo aqui. Existem as iniciações sasteis notais que são para abrir o caminho para o mundo andar além, a eternidade, o destino eterno do ser humano. Ora, nós vimos o seguinte, na aula passada eu expliquei que os sacramentos cristãos são notoriamente iniciações e são iniciações de grandes mistérios, porque elas, desde o batismo, elas se destinam a quê? a divinização do homem, a sua conversão, a sua transformação no próprio Deus, de maneira que a presença do indivíduo neste mundo seja a presença do próprio Deus. O que se manifesta, às vezes, pelo fato do que o indivíduo porta os estigmas de Cristo, a Ana Catarina Emery, que tinha nas mãos, no tronco, no lugar onde Cristo foi ferido e na testa os estigmas da coroa de espinhos. E ela é a mulher que descreve visões desde a criação do mundo e tudo com uma exatidão tão grande que foi baseado nela que os indivíduos conseguiram localizar onde ficava a casa da Virgem Maria. Esses dois casos de visionárias vão dizer que são repetidamente confirmadas pela pesquisa histórica ela e Maria Valtorta da Itália. Ana Catarina Emery era uma monja do século XVIII, justamente o século do Iluminismo, onde toda a igreja estava sendo destruída e a própria ordem religiosa a que ela pertencia foi destruída e Ana Catarina Emery tinha muito pouca cultura, ela não podia ter estudado nada disso e além disso se tornou inválida logo quando foi jovem passou o resto da vida na cama e ela ditava as suas visões a um poeta chamado Clemens Brentano que era um homem famoso na época o Brentano largou toda a vida literária para ficar secretariando ali a Ana Catarina Emery está certo? Então você vê que você está claramente diante de um processo de divinização do ser humano. Então isso é a iniciação sacerdotal no mais alto grau mais especificamente no próprio ato da ordenação sacerdotal o que que se diz para o novo sacerdote o ordenando? Se diz aquilo que está na Bíblia tu és sacerdos in eternum secundum ordem em Melquisedeque tu és sacerdote por toda a eternidade segundo a ordem Melquisedeque o que que é Melquisedeque? Melquisedeque é o indivíduo que fez o rito com o pão e o vinho muito tempo antes do advento do nosso Senhor Jesus Cristo para Abraão então ele deu a iniciação sacerdotal a Abraão que é esta mesma iniciação que é passada de geração em geração aos sacerdotes que são ordenados ora existe um outro fenômeno que o próprio Guernon explica que nenhum rito iniciático tem um efeito automático imediato tá certo? vamos dizer o rito iniciático é como depositar um dinheiro numa conta bancária mas se você não sabe que o dinheiro está lá e onde fica o banco você nunca vai pegar aquilo então existe uma série vamos dizer de práticas e deveres por assim dizer disciplinares morais espirituais que o indivíduo tem de continuar seguindo para efetivar aquela possibilidade deveres que se forem cumpridos sem a iniciação não vão funcionar de maneira alguma né então se funcionar pode haver vamos dizer o que às vezes acontece o próprio Guernon reconhece é uma iniciação recebida diretamente do fonte que ele chama não humana é o caso do Emmanuel Segatacha daquele menino de Ruanda que viu Deus ele diz o próprio Jesus Cristo o batizou mas o próprio Jesus Cristo disse olha eu já batizei você mas de qualquer modo você vai lá na igreja para vamos dizer oficializar o negócio será que o batismo dado pelo próprio Jesus Cristo não vale? claro que vale vale muito mais do que o outro mas perante os seres humanos eles precisam ver você ser batizado para confirmar que está batizado então existe a possibilidade desta iniciação direta por fontes não humanas mas acontece que a iniciação uma vez recebida se ela não é realizada ao longo da vida quer dizer se o indivíduo não vai tomando posse das suas novas possibilidades espirituais de uma maneira séria devotada e sistemática isso pode destruir a vida dele e pode enlouquecê-lo completamente às vezes o simples fato do indivíduo ter acesso a esta informação pode ter este efeito eu ainda me lembro do curso que o meu professor de artes marciais Michel Weber deu na então escola Júpiter onde no primeiro dia ele disse a simples revelação da existência disso aqui pode desestruturar e destruir muitas vidas então é que você tome cuidado com isso não estão brincando então por exemplo eu passava esta informação falou se você foi batizado você recebeu uma iniciação de grandes mistérios e isto quer dizer como afirma o padre Juan González Arinteiro nesses dois livros maravilhosos Questiones Místicas e La Evolución Mística o destino de todo católico batizado é completar a sua trajetória espiritual até o ponto onde ele é conscientemente dirigido pelo Espírito Santo coisa que nós os fiéis comuns também somos dirigidos mas inconscientemente ou seja de vez em quando você pode ter um vislumbre daquilo mas ser dirigido conscientemente e constantemente pelo Espírito Santo é um processo da divinização e sobretudo se você recebeu a sua iniciação sacerdotal e você não está levando a coisa a sério meu filho isso vai virar o contrário vai virar uma contra-iniciação mas não vai ficar assim quer dizer a iniciação é por definição a abertura de possibilidades espirituais que naturalmente não são acessíveis ao ser humano só sobrenaturalmente agora quando vemos as iniciações maçônicas são todas iniciações de pequenos mistérios você pega todo aquele simbolismo geométrico aritmético alquímico etc tudo isso é o que? é o simbolismo que estava nas catedrais você olha no chão nas paredes da coisa catedral então uma catedral é um tratado de alquimia de o que é alquimia existem vários níveis de alquimia por exemplo uma questão que as pessoas sempre colocam o que é a tal da matéria-prima alquímica os alquimistas sempre dizem esta matéria-prima é a coisa mais misteriosa e ao mesmo tempo a mais óbvia a mais rara e ao mesmo tempo a mais acessível ela simplesmente está em toda parte então o que é a matéria-prima da alquimia ela não é uma matéria meu Deus do céu ela é qualquer coisa que sirva de ponto de partida para o processo da transmutação qualquer coisa pode ser um pedaço de terra pode ser um metal pode ser uma população pode ser uma sociedade pode ser qualquer coisa de onde se vê que os procedimentos alquímicos eles descrevem desde a transmutação de metais até a transmutação da alma humana quer dizer da alma após a queda na forma definitiva da alma eterna ela descreve desde isso até a transmutação de metais realmente é um processo material está certo ora mas é evidente que o que é símbolo do que? é a transformação da alma que é símbolo dos metais ou os metais que são símbolos da alma? então toda aquela alquimia que está gravada na arquitetura dos templos ela não passa de uma imagem da suprema alquimia que é o que? a divinização do homem meu Deus do céu o que não quer dizer que as outras alquimias não existam alquimia dos meios vocês leem o livro do Armand Barbo Laude Millet Matin ou Ouro da Millet da Manhã vocês vão ver que esse processo normalmente ele existe está certo eu conheci pessoas que se dedicavam a sentir o laboratório e estavam lá empenhadas nessa coisa e chegavam a realizar certas fases da obra está certo nunca chegaram até o fim evidentemente mas estavam se aproximando o que já prova a possibilidade teórica mas a transmutação do chumbo em ouro ela que é um símbolo o que que é você transformar um metal num outro metal que você só vai poder gastar durante a vida com a transformação de uma alma condenada a segunda morte numa alma que vai sobreviver para sempre é um nada evidentemente então está havendo uma curiosa inversão quer dizer quando você diz que o esoterismo de iniciações de ofícios é o verdadeiro esoterismo ocidental e que a religião católica é apenas um esoterismo você está invertendo tudo esses esoterismos todos aqui são apenas símbolos em relação ao grande processo da divinização da alma se você observar a maçonaria também fala em iniciações sacerdotais mas tem o problema que tem esse livro Daniel Berezniak o senso da iniciação sacerdotal ele descreve os ritos da iniciação sacerdotal são todos ritos de pequenos mistérios meu Deus do céu ele só está dizendo sacerdotal então não é isso quer dizer que a iniciação maçônica dará acesso a você a mistérios cósmicos que para o vulgo são absolutamente inacessíveis um deles é o uso da própria sociedade humana como matéria-prima da transformação o processo solve et coagula você vai ver que no mundo todas as revoluções e golpes de estado seguem essa fórmula alquímica você primeiro usa o fator dissolvente que é o mercuro depois você joga ali o enxofre que é a substância fixadora e você obtém o que? o sal que é a nova forma isso é universal e não existe nenhum maçom acima de um certo nível de iniciação e de QI que não saiba que o processo político mundial inteiro é isso é assim que se faz as revoluções os golpes de estado todos sabem que é isso agora veja a maçonaria é um negócio é um tipo de sociedade tão peculiar que a possibilidade de você ficar louco e começar a desenvolver teorias de conspiração quando estuda isso é muito grande porque é uma forma de ação tão sutil tão disseminada e tão onipresente que você só pode explicar aquilo por um poder quase divino ou demoníaco quando não é é o mistério da forma meu Deus do céu a forma que se impregna na própria sociedade e a torna semelhante a ela agora muito bem você não gosta do estado laico moderno está muito bem o que você tem para botar no lugar dele dizia falar estado cristão é muito bonito falar só que me mostra um projeto viável de estado cristão por exemplo como é que o estado cristão vai fazer para resolver o problema de católicos e protestantes mas não foi justamente a briga de católicos e protestantes que gerou o estado laico moderno foi e continuamos assim até hoje quer dizer o fato de você não gostar de uma coisa não quer dizer que você tem uma solução para ela então há muito tempo o problema do estado cristão deixou de ser considerado seriamente veja que até certo ponto é possível um estado cristão multiconfessional é possível por quê? porque existe o exemplo da Rússia a Rússia sempre teve grandes populações muçulmanas que nunca tiveram o menor conflito com o Tsar quer dizer que isso aconteceu qual era a legislação que fundamentava isso não tenho a menor ideia ninguém estudou isso até hoje mas é um dos mistérios da história como é que conseguiram fazer isso por outro lado nós sabemos que durante boa parte da idade média o lugar mais seguro para os judeus era Roma porque estavam sob proteção direta do papa então eu pergunto meu Deus como é que o papa não conseguiu estender a mesma proteção a toda a cristandade era só em Roma que eles tinham isso viajar 200 quilômetros eles estavam em risco de vida então isso quer dizer que resolver esse problema não é fácil não é isso então a presença residual ou atávica está certo de velhos ódios grupais raciais etc é um dos fatores constantes na história eu mesmo na aula do Kof a última eu mencionei vamos dizer o caso do as marcas que o famoso caso Dreyfus deixou na mente da esquerda e da direita franceses então nesse nesse confronto se perfilaram de um lado os adeptos das forças armadas cultores das forças armadas portanto patriotas nacionalistas etc e do outro lado os adeptos que eles chamavam de direitos humanos direitos do indivíduo e a briga ali foi feia e isso ficou se impregnou tão fundo na mente francesa que nos anos que antecederam a segunda guerra vamos dizer os judeus ainda ressentidos com a direita que havia perseguido o capitão Dreyfus apoiaram as políticas democratas republicanas socialistas que estavam desarmando a França e que possibilitaram portanto a invasão alemã que depois mandou todos os judeus para o campo de concentração você vê então que o ressentimento que vem de uma outra época ele pode se impregnar na mente de uma população ao ponto de ela não ver o que está acontecendo porque ela só entende o que está acontecendo nós temos do que aconteceu e isso por exemplo sempre que eu leio essas análises baseadas em precedentes históricos eu sempre tenho a impressão que eu estou na frente de um sujeito delirante porque ele acha que porque as coisas aconteceram assim no século XIV e XV elas vão acontecer do mesmo jeito nada acontece do mesmo jeito tudo tem uma combinação de fatores com altíssima presença do imprevisível e do incontrolável você não leva isso em conta você está pedindo para errar então eu lembro por exemplo quando na primeira eleição do Lula eu escrevi artigo dizendo o seguinte a vitória do PT não somente vamos dizer é previsível mas ela é inevitável a mídia inteira dizia o contrário porque ah esses partidos para o comunista nunca tiveram mais de 15% 20% do eleitorado e vocês não estão vendo a diferença específica do momento e assim por diante então muitas dessas análises que tentam diagnosticar vamos dizer a presença que confundem vamos dizer a presença maçônica com um poder maçônico controlador elas vêm vamos dizer do mesmo do mesmo analogismo então se a igreja católica durante um certo período teve vamos dizer um domínio hegemônico da cultura europeia e também até certo ponto da política europeia tendo um comando central então evidentemente a maçonaria se ela tem esta presença ela deve ser uma organização como a igreja deve ter um comando central o fato é que não tem mas se a presença em vez de ser de um poder hierárquico é uma presença disseminada sutil e de ordem sobretudo cultural então vão acontecer ali coisas muito diferentes dessas que as pessoas imaginam e uma das coisas que acontecem na maçonaria é a existência das chamadas arquilojas ou superlojas que até um tempo atrás eram desconhecidas dos próprios maçons universalmente que são lojas só de bilionários e potentados da economia e da política isso contado por o que? por um maçom altamente respeitável da Itália que se chama Joelle Magaldi escreveu um livro sobre o advento das arquilojas e ele revela que existe dentro da maçonaria uma revolta muito grande contra as arquilojas as arquilojas são todas globalistas e centralizadoras são oligárquicas que querem concentrar todo o poder e dentro da maçonaria existe uma multidão de lojas que são de lojas democráticas que querem dividir o poder entregar mais poder ao povo então você tem dentro da maçonaria você tem uma direita e uma esquerda que no debate público parece invertida o que é a direita da maçonaria aparece como a esquerda e o que é a esquerda aparece como a direita exemplos do Trump eu não tenho informação se Donald Trump é maçom mas eu duvido que não seja então vamos dizer o fenômeno Trump é uma exteriorização de um conflito interno entre a maçonaria oligárquica e a maçonaria democrática então mas também tudo isso que eu estou explicando para vocês é para ver se as pessoas entendem que você reagir emocionalmente dentro dessas coisas é a pior coisa que você pode fazer então o primeiro dever que nós temos é um dever para com a verdade porque isso emana do primeiro mandamento então amar a Deus sobre todas as coisas bom você conhece Deus você já viu já conversou com ele não então o desejo de conhecer deve orientar toda a sua vida não é isso e é possível você conhecer algo de Deus se você passar pelo cosmos pelo universo não é possível então o dever de tentar compreender é prioritário o desprezo pelo conhecimento é um pecado contra o Espírito Santo gente então se o sujeito não tem condição intelectual se ele nasceu burrinho coitado então deixa ele assim ele será sempre no vocabulário técnico da igreja uma criancinha quer dizer o sujeito que está seguindo os mandamentos da religião sem entendê-los e daí quando Cristo diz deixar vir as minhas criancinhas o que ele quis dizer todos esses cristãos que não estão entendendo nada do que estão fazendo serão acolhidos serão salvos é isso que ele está dizendo claro que ele também está se referindo a criancinhas de verdade pessoas de 3, 4, 5, 7 anos também está falando disso mas é característica vamos dizer do simbolismo ele significar várias coisas em série numa escala analógica está certo sem desmitir nenhuma delas ele significa isso mas também visto num plano mais elevado significa aquilo outro num plano mais elevado ainda significa um terceiro e assim por diante essa é uma das leis do simbolismo quer dizer a pluralidade de significados mas não em desordem significados hierarquizados está certo por analogias cada vez mais finas e diferenciadas então a nossa obrigação perante essa coisa é entender tanto esses processos que eu estou descrevendo quanto até os piores crimes da humanidade você vai ter que tentar compreendê-los agora esses assuntos aqui eles são com certeza os mais difíceis os mais espinhosos é muito difícil você manter o sangue frio para tentar analisar as coisas como são um exemplo característico é o que acontece com o próprio Guenon o Guenon dá explicações maravilhosas sobre as iniciações de ofícios eu vou ler algumas aqui para vocês para nos darmos conta do caractere sagrado da atividade humana inteira mesmo do simples ponto de vista exterior e se quiserem exotérico se enfocamos por exemplo uma civilização como a civilização islâmica ou a civilização cristã da idade média nada é mais fácil do que constatar que os atos mais comuns e correntes da existência aí tem sempre algo de religioso isso é verdade quer dizer leiam no livro do Ruiz Inga o dono da idade média você verão que as coisas mais simples uma colheita partida para uma viagem uma caçada tudo isso era rodeado de um suporte ritual bastante complexo qualquer coisa a chegada de um visitante era assim é é é que aí a religião não é uma coisa restrita ou estreitamente limitada que ocupa um lugar à parte sem alguma influência efetiva sobretudo mais ela é como ela o é para os ocidentais modernos ao contrário ela penetra toda a existência do ser humano e para dizer melhor é tudo aquilo que constitui essa existência em particular a vida social propriamente dita se encontra como que englobado em seu domínio é de tal modo que em tais condições não pode haver uma em realidade nada de profano quer dizer não tem uma dimensão profana hoje tudo é profano e você tem dentro disso um espacinho assim conservado a religião definida como matéria de foro íntimo exatamente como dentro da maçonaria agora isto tem é claro que isto tem consequências vamos dizer para a vida humana em geral quer dizer que se não há meio de você arbitrar as grandes questões de ordem metafísica e moral etc só resta realmente o regulamento formal é como num clube um clube não vai dizer para você o que você tem que acreditar o que você acha o bem e o mal ele vai regrar a sua conduta externa dentro desse quadro é que o Guénon vai descrever o que é a iniciação de ofícios ele diz se o ofício é algo do homem mesmo e como que uma manifestação uma expansão da sua própria natureza é fácil compreender que ele possa servir de base a uma iniciação quer dizer que se a sua atividade profissional é uma expressão da sua natureza então naturalmente ele se oferece como base simbólica para uma iniciação todo simbolismo da iniciação já está de certo modo contido nos vários atos gestos e materiais do seu ofício seja a pedra seja os metais seja o que for e mesmo compreenderam e mesmo que ela seja na generalidade dos casos o que há de mais adaptado a esse fim com efeito se a iniciação tem essencialmente por objetivo ultrapassar as possibilidades do indivíduo humano não é menos verdadeiro que ela não pode assumir jamais como ponto de partida se não esse indivíduo tal como ele é mas bem entendido tomando de algum modo pelo seu lado superior então o ofício pega o ser humano comum vamos dizer e desenvolve nele o que ele tem de superior portanto mais ordenado mais lúcido mais clarividente etc etc e esse é o princípio o exercício do ofício é o princípio de ordenação da alma daquele indivíduo numa forma apropriada para receber iniciações está certo muito bem isso tudo é verdade e isso de fato se observava nas iniciações de ofícios durante séculos iniciações de ofícios que segundo a própria maçonaria são a sua origem só que você veja na revolução francesa onde as lojas maçônicas desenvolveram tiveram um papel quase predominante elas estavam presentes por toda a parte através dos chamados clubes clubes eram organizações de debates ou de propaganda na verdade tem um historiador chamado Augustin Cochon ele passou a vida estudando esses clubes e a influência que tiveram na revolução francesa então logo esta nova classe maçônica se viu no poder a primeira providência dela foi o que? foi extinguir as corporações de ofícios e substituí-las pelos sindicatos modernos que não são mais não transformam a alma de ninguém não tem nada a ver com a expressão da natureza individual que são simples organizações coletivas onde qualquer um entra bastando cumprir certas obrigações formais estão entendendo? então digo mas escuta mas se a maçonaria chegou a esse ponto então é claro que ela perdeu o contato com a sua raiz iniciática e não adianta encher de simbolismo depois nós vimos aqui eu mostrei pra vocês na aula passada um livro do meio do século XIX que fala na restauração do simbolismo maçônico olha você não vai restaurar o que está em perfeita ordem o próprio Guénon fez o esforço monstro para restaurar a consciência simbólica nos seus companheiros maçons eu não sei se conseguiu ou não conseguiu mas parece que não por outro lado o fato é que as iniciações maçônicas elas levam o indivíduo até um certo ponto do seu desenvolvimento anterior mas daí fica faltando o resto e de onde vem esse resto bom você não vai chegar para o cara depois de ele ter passado tudo aquilo e dizer agora você volta para a igreja católica para você confessar comungar etc você não vai dizer isso então o que você faz você dirige para as taricas então isto quer dizer que a maçoraria se torna não ela toda evidentemente mas muitas horas se torna instrumentos de arregimentação de esoteristas islâmicos estão entendendo? então é claro eu pergunto que processos políticos sociais culturais do século 20 e 21 você pode compreender sem levar isso em conta não pode de jeito nenhum por outro lado é claro que existem muitos livros sobre o maçor livros pro maçons e anti maçons mas eu não vi nenhum que explicasse as coisas desse jeito aqui que me parece que é o que está acontecendo realmente por exemplo você confrontar a doutrina maçônica com a doutrina da igreja seja para dizer que são incompatíveis como faz por exemplo o John Salsa ou milhares de polemistas cristãos anti maçons seja para tentar mostrar que existe uma harmonia perfeita como faz o próprio Guenon ou Jean-Antoniac bom isto aí nos deixa no vazio sobre a questão fundamental que não é a da doutrina mas sim a da doutrina transformada em estrutura a estrutura é uma força uma ideia apenas uma ideia se esta ideia não se corporificar vamos dizer em condutas regras na mecânica social ela não funciona absolutamente e por outro lado eu digo muito bem você é o polemista anti maçônico você vem aqui demonstra que tudo isso está contra a doutrina da igreja católica eu digo mas o que que você tem a opor a isso que tipo de organização social você pode colocar no lugar disso e resolver os mesmos problemas que o estado laico resolve é claro que ele resolve uns e cria outros está certo alguns desses são terríveis está certo mas a dura realidade é o seguinte não existe um projeto do estado laico que continua em execução existe um projeto do estado islâmico o estado islâmico resolve o problema da convivência de muitas religiões da maneira mais drástica quer dizer você transforma os praticantes da religião minoritária em cidadãos de segunda classe que só podem praticar sua religião dentro de casa se praticar na rua você morre esta é a solução mais simples você quer que a igreja pratique esta mesma solução? pois ela nunca fez isso nunca teve a menor condição de fazer e nem teve vontade de fazer se você pegar todas as perseguições religiosas que houve ao longo da história no ocidente você vai ver que todas elas foram iniciativas de poderes locais nenhuma foi do papo não o papo só teve uma que foi cruzada ante a obigência mas o resto tudo veio da anarquia interna da igreja ora a igreja tudo o que ela tem é o seguinte ela tem uma doutrina da santificação através do sacramento e ela tem um legado um patrimônio de arte e cultura que contém implicitamente todo esse universo das iniciações de ofícios dos mistérios cosmológicos etc mas que ela esqueceu completamente você ver que hoje não é que a igreja não fala mais dessas coisas se você procurar um padre que te explique como é que eu leio uma catedral ele não sabe do que está falando então nem isso ele sabe se perguntar da alquimia interior padre me explica a santificação da alma em termos simbólicos da transmutação dos metais o padre nem sabe do que está falando mas não é que a igreja esqueceu disso a igreja não fala nem dos milagres mas agora o que são os milagres milagres são a ação real de Deus no mundo se isto não existe está certo então Deus se torna uma entidade abstrata está certo não uma presença real ora mas a essência do cristianismo é a presença real do nosso senhor Jesus Cristo aonde? no céu? não na terra meu Deus do céu é a encarnação não é a desencarnação então é verdade que a igreja quer dizer que se você pegasse o clero como um todo incluindo as suas altas esferas foi perdendo não só a cultura dos pequenos mistérios está certo mas perdeu a compreensão do próprio processo iniciático pra você encontrar um livro que explique pra você como é que é o que que acontece realmente no sacramento eu juro pra você eu só encontrei o do padrão inteiro não tem mais ninguém dizendo isso as pessoas dizem aludem a isso simbolicamente mas não é assim o pão pão queijo queijo agora se a iniciação que diz ao sujeito você é sacerdote por toda a eternidade segundo a ordem de meuquisedeque quer dizer você coloca o sujeito numa ordem de sucessão que vem desde o tempo de Abraão que é anterior à fundação da igreja e você está recebendo a mesma iniciação que Abraão recebeu oh raio se isso não é iniciação sacerdotal o que que é então? é um rito de agregação apenas? quer dizer estão tendo uma carteirinha agora você tem o direito de fazer isso ou aquilo? então não você tem o direito de fazer o que os apóstolos fizeram e o que que os apóstolos fizeram? o que vocês ligarem na terra será ligado no céu o que vocês ligarem na terra será desligado no céu inclusive você mesmo então isto é o supra-sumo da iniciação sacerdotal da qual eu não vejo o equivalente em nenhuma das sociedades esotéricas atuais eu vejo longínquamente alguma referência a isso no sufismo com a ideia vamos dizer da viagem de Mohamed então seriam as etapas da iniciação mas eu fico perplexo diante disto porque na primeira etapa o sujeito já recebe o segredo da criação do mundo como fazer surgir a matéria do nada ou como animar a matéria e eu nunca vi suf nenhum fazer isto então eu acho que isso fica sendo simbólico no sentido diminutivo então mas que alguns sacerdotes iniciados realizaram a presença de nosso senhor Jesus Cristo isso é uma coisa é um fato bruto de ordem material que não pode ser negado é só estudar a vida do padre Pio e do outro Santos da Igreja Histórica que você vai ver a mesmíssima coisa ou não precisa nem ir tão longe você estuda os livros da Maria Valtorta ou da Ana Catarina Emerich e você me explica como é que essas mulheres ficam sabendo tudo isto aqui uma vida de estudos não poderia revelar a elas tudo aquilo e sempre que se vai conferir aquilo nos documentos históricos se vê que é verdade e não só a historiografia confirma aquilo mas a própria historiografia progride na base das descobertas delas então disto não há equivalente em parte alguma então eu estou afirmando para vocês a Igreja Católica ela tem o patrimônio das iniciações sacerdotais e só ela tem os outros simplesmente não tem incluindo maçonaria sufismo etc etc você dizer ah vocês estão dizendo isso porque você é católico não ao contrário eu estou dizendo católico por causa disso porque eu sei disso e o mais incrível é você ver o clero católico estar sentado em cima dessa riqueza toda e ignorá-lo por completo mas eles ignoram mas eles receberam as iniciações sacerdotais então o que acontece é a iniciação que não é realizada se transforma no seu contrário se transforma no seu oposto se transforma em contra-iniciação e em demonismo não tem saída e aí pessoal tranquilo então se inscreva no canal compartilhe comente ajude nosso canal os links estão na descrição do vídeo você pode participar pelo apoio-se pela vaquinha qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda pode curtir comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo muito obrigado sempre com Deus pátria, família e liberdade estamos juntos forte abraço tchau tchau